Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, que é a Nessy Onken, 68 anos, professora aposentada, escritora de livros de apoio pedagógicos e literários, e tem vários títulos de beleza na categoria sênior, inclusive internacional. Pode? Pois é. Muito chique. Tudo bem contigo, Nessy? Tudo bem. Eu agradeço mais essa oportunidade em que você está me dando em poder falar desse meu novo projeto. Pois é. Ela está com um projeto lindíssimo, no qual nós estaremos falando a partir de agora. É um projeto muito bonito e um projeto que ela precisa de vocês também. Então vamos começar pelo seu projeto. O que é o teu projeto? Você está trabalhando nisso já faz tempo, né? Sim. Meu projeto é uma ação social em que eu estou, para angariar fundos de editar esse livro, depois eu falo dele. Então eu estou fazendo biscoitos artesanais, eu mesma fazendo, Tamires, e vou vender para arrecadar fundos para poder pagar a gráfica. E quanto vai sair a gráfica para esse lançamento? Sim. Aí eu volto um pouquinho, viro a página um pouquinho para dizer que em março irei para o Peru para concorrer mais um título na categoria sênior, de Miss Sênior, e cada Miss ela tem um desafio a cumprir. Verdade. Ou seja, ela tem uma ação social. Geralmente, quando a gente vai nesses concursos, o que nós fazemos em uma ação social? Vamos no orfanato e doamos alguma coisa. Como eu já tinha muita vontade de editar esse livro, porque quando eu trabalhava na zona rural em Morretes, eu conseguia escrever esses livros junto com os alunos. Então, eu tinha a história de Era Uma Vez as Vogais, e isso aqui é um desenho que nós fazíamos na sala de aula, e é a história de um apoio pedagógico. Quando o professor vai ensinar que no alfabeto existem as consoantes e as vogais, nessa historinha, as vogais saem do alfabeto e começam a fazer bullying entre eles. Então, aí tem a professora que vai ensinar que não devemos fazer chacota de ninguém. E aí vai o desenrolar da historinha. Só que, para eu ir para o Peru, nós fizemos o livro, eu e a minha professora de espanhol, eu fiz em português, e ela traduziu para o espanhol, que já está na gráfica. Então, 300 livros ficou em 4.900. Aí, como é que eu vou pagar isso? Com essa pandemia, para chegarmos nos empresários e pedir para patrocínio é meio difícil. Porém, eu tive a ideia mesmo de confeccionar os biscoitos e elevar até o valor da gráfica. Ficou lindo em espanhol. Imagina. Era Una Vez Las Focales. E também, eu falo assim, que a poesia do livro vai estar no braile. Ele terá braile não só na ilustração, mas em toda a história. Por isso que ele é mais caro, porque, além da ilustração normal, ainda tem o braile. Então, a minha felicidade em poder distribuir esse livro, porque é totalmente sem fins lucrativos, e vai beneficiar quantas crianças e até aquelas com deficiência visual. E uma outra coisa maravilhosa que Deus está sempre me presenteando, o ilustrador é meu filho. Ah, é verdade. Meu filho é engenheiro. Jefferson. Jefferson Silveira. E ele faz tirinhas, ou fazia, porque ele diz que agora não tem mais tempo. Então, assim, fazia as tirinhas, que no caso chama fanzine. E até vou pedir para você ler aqui. Quando ele fez essa coletânea junto com mais outros desenhistas, cartunistas que fizeram fanzine, ele escreveu uma dedicatória para mim. Gostaria que você lesse. Onde que está? Na primeira ali, na primeira página. Na primeira página. Então, olha o que ele escreveu para a mãe dele. Tomara que um dia eu fique famoso com estes carecas. Um passo, pelo menos, eu já dei. Então, é isso. É muito bonito. Abraço para você. Então, ele escreveu, ele inventou uma personagem careca, porque ele é carequinha. Dos meus três filhos. Ele puxou... Homenagem aos carecas. Aos carecas. E no espanhol ficou Los Calvos. Bem interessante. Pessoa calva. Sim. Então, eu busco apoio, que além de vender os biscoitos, que eu irei de porta em porta no comércio, também vou procurar os empresários amigos. E quem não quiser, não puder, ou não querer comprar os biscoitinhos, pode fazer doação. Também. É uma forma que você tem de ajudar. Qualquer quantidade, Tamiris, já é de grande valia. Sim, verdade. Então, eu estou em busca, sim. Além disso, ainda almejo fazê-lo. Reeditar esse livro, que também foi ilustração do Jefferson. É quando uma minhoca gostaria muito de aprender a escrever, mas não tinha dedinho nem mãozinha. E com seu próprio corpinho, começou a fazer as letras. É quando o professor ensina a letra cursiva. Mas, na reedição deles, também em braile. E esse daqui foi meu primeiro livro. Taboada Rimada dos Bichinhos. O mesmo objetivo é fazê-lo em braile e reeditá-lo. Como você sabe que fazer um livro é muito caro. É verdade. Você ganha na quantidade. Agora, para fazê-lo em brasileiro, ou português, né? Eu sempre brinco brasileiro. Eu vou fazer uma quantia maior, porque eu gostaria mesmo de distribuir para muitas escolas e bibliotecas. Aí alguém me disse, mas seria para todas as crianças? É inviável. Mas, como ele é um livro de apoio pedagógico, de auxílio, com certeza vai ser para as escolas. Que bacana. Então, esse meu projeto, assim, e que saia ou consiga com que as pessoas me aceitem bem no comércio. Eu pretendo ir vestida, assim, a caráter de Miss. Porque o objetivo é esse. As pessoas também vão passar a conhecer a Miss. Isso. E vão conhecer esse projeto, Tamires, porque se fazer alguma coisa em prol de alguém, isso é muito benéfico. É maravilhoso. Claro que sim. Eu quero até mostrar para vocês. Ela me trouxe também esta embalagem com quatro biscoitos. E os biscoitos são todos coloridos. e quanto que você está vendendo uma embalagem, assim, de biscoitos? Olha, então, devo dizer que sou eu que faço... Os biscoitos. Os biscoitos. Depois tem que pintar. Cada um é o valor de dois reais. Mas, geralmente, na caixinha, ele se torna um pouquinho um valor maior por causa da embalagem. Verdade. Mas, também está em falta em um arama as caixinhas. Então... Uma embalagem de saquinho. Eu tenho uma embalagem de um biscoito. Dois biscoitos. Dois biscoitos. Três biscoitos e quatro biscoitos. E cinco biscoitos. Cinco biscoitos. E fica mais fácil. Então, assim, é um trabalho totalmente artesanal e fica lindo. Então, o que eu estou observando? Alguns amigos, eles compram e dão uma doação a mais. E, assim, aquela promessa, né? Assim que sair o livro em português, as pessoas que derem e fizerem a doação receberão um. Sim. Agora, é uma felicidade muito grande imaginar... Eu imagino, assim, um deficiente visual podendo ler o livro Tamires. Eu acredito. É emocionante. É... Nossa, é gratificante. É. Eu fico pensando como Deus põe esse dom nas pessoas de poder escrever alguma coisa em prol de alguém e saber que todos vão usufruir. Exatamente. E vai tratar-se do bullying. Ah, também. Sim. Isso é muito bom. Por quê? Então, a letra A... Eu vou falar aqui da letra O e da letra... Deixa abertinho. Isso. Da letra O e da letra U. A letra O é um menininho muito safado. Ele faz chacota de todo mundo. Ele repara em todo mundo. E, a letra U aqui está com cara feia não é porque ela é brava. É porque ela não aceita essa discriminação de todos. E... Vamos ver se eu consigo por aqui. A letra A ela é exibidinha. Ela é aquela patricinha toda cheirosa e ela se acha. E depois tem a letra E. A letra E e a letra I. A letra E está assustada com a magreza da letra I e assim vai desenrolando uma... uma história. Aí, a gente costuma falar livros. Devo dizer para você que um livro verdadeiro ele tem mais de 300 páginas. Esses livros aqui, para não falar livrinho, eles são opúsculos porque eles são pequenos livros. Mas a gente sempre vai entender como livro, esses daqui são os do Jefferson e eu acredito assim, a felicidade de ter meu filho como meu ilustrador. Verdade, nada melhor que trabalhar em família, né? E tenho várias pessoas me ajudando voluntariamente a fazer os biscoitos. Você tem ajuda nos biscoitos também? Tem duas pessoas que vão lá, três, até a professora de espanhol foi me ajudar a Nina, né? Nossa, a Nina está me ajudando muito. Que bom. Então, esse é meu projeto que eu venho que peço para você ou através do seu programa que a gente possa conseguir conquistar o Corações das pessoas em adquirir os biscoitos ou fazer uma doação. isso mesmo, compra para os seus funcionários, né? Para presentear alguém também, alguém que gosta de docinhos. Sim. Quais são os sabores dos biscoitinhos? É um sabor só. É um sabor só. O que diferencia é a cobertura. Ah, inclusive agora comecei a fazer uns de bichinhos porque criança quando vê gosta. Então, assim, é totalmente artesanal, tem que pintar ele e tudo. as tintas também todas comestíveis e eu estou, assim, muito animada. Aí alguém chegou para mim, Tamires, e disse você já está com 68 anos, para com isso, vai ficar tranquila em casa, dormir até 11 horas. Mas parece que é uma coisa que impulsiona você a fazer alguma coisa em prol de alguém. E é tão gostoso. para o próximo. É muito bom. É isso que você faz comigo já há quatro anos. Você me felicita dando essa oportunidade de estar aqui nesse programa. Eu que agradeço. E eu fico muito agradecida mesmo. Nós também ficamos agradecidos. Também. É uma honra para nós, né, ter a nossa Miss Sênior. O meu objetivo não é nem tanto em ganhar, é participar. porque o foco maior eu falo que está aqui. Sim, sim. Inclusive a coordenadora lá, que não me recordo o nome dela agora, ela já está providenciando algumas escolas em que eu possa ir dar uma oficina e fazer um autógrafos. Sim, sim. E ela está encantada. Uma tarde de autógrafos. Sim. Fazendo assim, já que ele vai ser distribuído para as escolas. Sim. Entrei no curso de espanhol para pelo menos entender o que eles vão falar. Porque é difícil você falar com outra língua. Mas assim, estou muito animada, muito entusiasmada e correndo atrás. Mas eu acho assim, a língua espanhola é uma língua fácil de se entender. A minha filha é professora de espanhol. Sim. E ela foi para a Espanha estudar, né? Então, é gostoso de ouvir a pessoa falar em espanhol. Então, tudo bem. Quando você sair o livro em espanhol, eu vou te dar um, então. Para você... Levar para ela. Ela mora em Cascavel. Sim. Beijo, Carla. Mas você fica à vontade e dá teu recadinho final aí para que a gente possa finalizar o nosso bate-papo. Sim. Então, eu agradeço demais essa oportunidade e peço para você. Pode me ajudar. Ou adquirindo os biscoitinhos. Nem vou mostrar muita caixa, as caixinhas, porque está em falta e o Morama. E adquirindo os biscoitos. Cada biscoito, dois reais. Ou, se quiser, né? Fazer uma doação para que eu possa, além desse livro, poder confeccionar esses outros aqui. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. E estamos torcendo para isso. É isso aí. Bom, eu vou para o comercial e na sequência nós temos a nossa culinária. E nós temos a nossa culinária. Legenda Adriana Zanotto